Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jair Gilberto da Turminha do Maternal 2. Essa semana vamos trabalhar junções da letrinha U com a letrinha U formando a palavra U. Número 8, data comemorativa do mês, dia da árvore e sobre o dia, ok? Eu espero que vocês façam um trabalhinho bem bonito, tá bom? Beijinhos! Até breve!